O MG Record já está no ar e veja nesta edição Homem se afoga nas águas do Rio Doce em Governador Valadares Buscas dos militares do Corpo de Bombeiros recomeçam amanhã Em Capelinha, no Vale do Jequitionha, dono de Madeireira é preso Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, a empresa dele não poderia estar funcionando Na mesma cidade, mulher é presa por ameaçar o filho com uma faca Fiscais do Conselho Tutelar foram quem chamaram a polícia Em Manhuaçu, dono de creche, é alvo de investigação da Polícia Civil pela suspeita de abuso sexual Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta E no facebook.com.br TV Leste MG Record